O corpo estava às margens da rodovia Raposo Tavares. A vítima tinha 33 anos e seguia para o trabalho. Mônica Tavares de Lima foi abusada e morta. A Mônica fazia esse caminho todos os dias para ir ao trabalho, sempre antes das 6 horas da manhã. Ela vinha a pé lá de Votorantim, caminhando aqui por esse percurso até chegar ao mercado onde ela trabalhava. Observe que aqui na rodovia Raposo Tavares tem muitos bairros, que é uma área urbana, passando aqui pela rodovia. Do ponto onde nós estamos, onde tudo aconteceu, fica a cerca de 600 metros do mercado onde a Mônica trabalhava. A perícia chegou logo em seguida. A bolsa de Mônica foi jogada no barranco. O criminoso não levou nada. Cartões permaneceram intactos. Alguns colegas acompanharam todo o trabalho. Mônica era muito conhecida. Trabalhava como auxiliar em uma rotisseria há 5 anos. Não tinha quem não gostasse da Mônica. Era uma excelente pessoa. Ela era muito trabalhadeira. Não negava serviço. O que falava para a Mônica fazer, a Mônica estava presente ali para fazer tudo. Ela não costumava se atrasar e hoje chamou a atenção pela demora. Ela não atrasa. Quando foi já 6 horas, 6 e 5, já comecei a ficar preocupada. Daí peguei o celular, liguei. O celular só chamava, chamava. Daí eu falei, alguma coisa aconteceu com a Mônica. O corpo da mulher foi levado para o ML de Sorocaba. A polícia também busca imagens próximas ao local. Do lado fica uma empresa de ônibus. E as câmeras de segurança vão ser analisadas. E podem ajudar nas investigações. E as câmeras de segurança vão ser analisadas.